E o Conselho Nacional do Ministério Público vai investigar a conduta do promotor que humilhou uma adolescente durante uma audiência realizada em Julho de Castilhos, há dois anos. Os desembargadores também pediram avaliação da atuação da juíza do caso. As declarações do promotor foram parar nos autos do processo. Em uma audiência em 2014, ele acusou a vítima, uma adolescente de apenas 13 anos, de mentir em juízo. Falou que ela era uma pessoa de sorte, porque se fosse maior de 18 anos, iria pedir a prisão preventiva para ela ser internada na fase, onde seria estuprada. Durante dois anos, a jovem foi abusada pelo pai. Ela engravidou e pediu à justiça para fazer um aborto. Depois do procedimento, ela voltou atrás e negou os abusos. Mas exames de DNA comprovaram que o acusado era o pai do bebê. E ele foi condenado a 17 anos de prisão. O caso só veio à tona agora, depois que a defesa da adolescente recorreu da sentença. E os desembargadores tomaram conhecimento da fala do promotor. Foi absolutamente inadmissível. Totalmente contrário à lei, mostrando uma carga de prepotência e despreparo para o cargo. Absolutamente chocante. Foi realmente uma coisa chocante. Em entrevista à rádio do Ministério Público, o subprocurador Fabiano Dallazen afirmou que o caso vai passar pelo conselho da instituição. Após a defesa, será decidido se a penalidade prevista em lei será advertência, censura, suspensão ou até a demissão do promotor. A instituição, evidentemente, não compactua com o excesso, com as declarações, com a forma como foi feito. E vai fazer a devida apuração. A conduta da juíza que conduziu o julgamento também será investigada. Vai ser feita uma apuração de todos os atores que estavam naquela audiência, até porque nós tínhamos ali membro do Poder Judiciário que tinha o dever legal de conduzir a audiência, de evitar excessos como aqueles que ocorreram e houve uma omissão. O assunto foi encaminhado à nossa corrigedoria, que vai ouvi-la, para ver se ela gostaria de acrescentar alguma coisa a mais ou o que efetivamente aconteceu.